Então se a gente corta ela mais na lua cheia, geralmente na nova a seiva está mais embaixo, na crescente ela está subindo, na cheia está em cima e na miguante está descendo. Então esse ciclo da seiva. Então se a gente corta ele mais na lua cheia, a gente vai estar tirando mais força dele, mais seiva, você vai acabar enfraquecendo um pouco a planta. Talvez o material dele vai estar um pouco mais rico, para o bicharar do solo vai estar mais gostoso, mas aí ele vai ficar um pouco mais fraco. Ele vai sentir mais. Aí se a gente corta mais no finalzinho da minguante, para as podas a gente poda geralmente mais isso no final da minguante. Agora também é uma estratégia, muitas vezes a gente... A área é muito grande e aí está no auge do verão, falta um período longo, temperatura alta, umidade alta. Aí tem muito serviço, tá? Tem que manejar, tem que abrir área nova, tem que... E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, então vou cortar numa lua cheia para ele ficar um pouco mais calmo, para dar tempo a gente fazer outras coisas, né? Então é uma estratégia que a gente usa. A lua nas podas faz muito sentido, né? Tanto a época do ano, né? Tanto, por exemplo, no final do inverno, quando a planta está saindo da dormência, né? É um momento melhor. Então a gente poda numa minguante, né? No final do inverno, ela vai ficar mais forte, né? É uma questão das invasoras aí, né? Tchau, tchau.